Tudo bem com vocês? Estou aqui com esse povo Povo lindo! Povo lindo, maravilhoso Nada convencido ele Elas também, dá oi gente Estou fazendo social Estamos onde? Na SPO! Gente, eu amo SPO Eu esperei um ano inteiro Então eu estou muito animada Minha barriga está até doendo de nervoso Gente, tô muito ansiosa Estou muito ansiosa para fazer as coisas O que foi? Ela falou Ela falou A parte Começa lá no canal dela A hora que a gente chegou Que a gente foi ver os vídeos Está lá no canal dela Ela faz o... Merchan para você falar O que é Merchan? Ela divulga o vídeo dela para você falar isso Eu fiz o teu também É verdade Está certo Então bora fazer as coisas galera Gente, estamos gritando aqui Porque o parque é muito barulhento E tem música E se tem música, o nosso vídeo vai sumir Então galera A gente vai decidir quais brinquedos que a gente faz Para a gente poder comprar os... Os passaportes Amiga, primeiro vou querer ir nesse Galera Galera A gente quer seis Seis? Seis Aham Ai Vamos gente E o brinquedo O sangue Por quem? Peluzinho Êêê eêê Vamos lá Eu to aqui com os ingressos Mas, no caso algorithm vai ter um acordo Ah Primeiro o brinquedo Vai ter que ajudar a mãe a limpar a casa Boca Natalia Vai e um Vai sim Vai sim Não vou dar É um acordo assim Entendeu? timeframe Tá bom Tá bom A gente vai Vai primeiro. Vamos, Luz, você perdeu o seu brinco. Legal, eu estou aqui. Ai, mas acho que ele é muito forte. Vai ter que escolher esse. Ele já comprou, minha filha. A dó de você e o outro quis ele agora. Vamos, espera aí que já deu o nervoso na barriga. Vamos pensar. Vou morrer. A gente acabou de comer. Ai, meu Deus, eu não quero mais. Gente, vai começar. Dá oi, Bianca. Oi, gente. Gente, estou com medo. Dá mãozinha, amiga. Dá mãozinha. Não tem, eu tenho que segurar o celular. Você não pode... Que passe. Meu Deus do céu, amiga. Eu não quero mais. Eu quero o celular. Amiga, eu me deixei de volta. Eu não consigo nem que ela vai. Qual a gente vai agora? Eu quero muito ir no disco, gente. Só que não dá para gravar, né? Porque nesse aí eu já quase derrubei. Imagina no disco, porque fica com o negócio chacoalhando a gente lá. Mas então vocês vão gravar de longe, nós, né? Vai, galera. Aqui é o segundo ingresso, tem que fazer um acordo. Para vocês terem esse ingresso, as duas vão ter que fazer massagem na tia Fran. Agora não. Tá, você vai de verdade. Entendi. Bom, né? A gente tem que fazer o que? Porque eu sempre faço massagem na minha mãe. Não, vai fazer o outro. Não entendi. Agora eu faço, tá, amiga? Não, senhora. Vamos lá, rapaz. Vamos lá. Eu vou pedir mais nada que eu não tenho ideia. Ah, que bom, então. Eu vou ser bonzinho. É isso. Melhor o mídia, né, gente? Gente, esse eu perdi o brinco. Gente, esse aqui, eu estou real achando que a Natália vai derrubar o celular nesse. Porque se ela perder o brinco... Socorro, gente. Vai ter que ficar tremendo. Ai, Jesus! Não! Não! Ah! 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 Não, meu irmão! Ah! A Bianca está tentando ficar feita! Ah! Gente, a Bianca diz que é tipo um parkour. Ah, eu não sei, né? Ah, eu nunca fui. Ai, não dá susto não, né? Acho que não. Vai. Ou dá. É aqui? Ou aqui? É aqui! Ai meu Deus! Tô ficando tonta! Vai! Gente! Só! É sério, eu tô ficando tonta! Vocês vão nesse? A gente vai nesse! Roberto Carreiro, ele é gigante! Eu não tenho coragem, só que esse eu já fui, entendeu? Não é tão, tão ruim! Passa tão rápido! Passa tão rápido que não dá nem pra sentir, não dá nem tempo de gritar! É tranquilo! É, achei bem tranquilo mesmo! Eu quero dançar! Olha lá! Só foda aqui! Gente! Tchau! 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 Está Evil! Tchau! A gente eu tô com os dentes tremendo só que sou deus! vai ver elas são corajosas em que o brinquedo é ganhei os roxos se tanto você apertou ela, Lúcia? ai, eu fiquei nervosa de boa, parecia que eu descero de boa esse é o melhor acreditador só que gente, eu cheguei lá, eu tava tremendo tava tudo a minha voz tremendo gente, tô acabada olha só a situação, o bucobelo todo coisado, meu marcas também já saiu tudo o que? ela falou que tá acabada, sabe por que? andou um monte, falou que não quer tomar banho gente, tem necessidade? já, ó, hoje no dia eu já tomei dois banhos já assim, um seguidando o outro 6 horas andando mas tava frio nem suei enfim, galera o vídeo foi esse espero muito que vocês tenham gostado se vocês gostaram não se esqueçam de deixar o seu gostei se inscrever no canal ative as lindas notificações vem seguir no Instagram, no TikTok, no próximo vídeo super beijo tchau, até o próximo vídeo tchau 6 horas tchau 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 Tchau!